Nesta altura do ano que todas as pessoas façam os trabalhos que podem e devem fazer à volta das suas habituações, à volta dos povoamentos, todos somos responsáveis pela prevenção dos incêndios, se limparmos à volta das nossas casas 50 metros, agora nesta altura em que ainda não chegou o tempo quente, estamos a prevenir o incêndio quando ele chegar, porque temos uma ação dois em um, a nossa casa fica protegida e depois os bombeiros podem ir atacar as frentes nas áreas florestais e com isso debelar os incêndios numa altura muito mais precoce, isto depende de todos nós, do Estado, das autarquias, das juntas, dos salvadores, mas de cada um de nós também nas nossas propriedades. Bem depois disso, eu pouco tenho para acrescentar, mas quero acrescentar que todos nós tentamos ser um exemplo e espero que um novo tem contributo a ajudar a sensibilizar as pessoas, porque Portugal é bem mais bonito a ver.